Agora vai, porque as notícias são animadoras e finalmente, essa novela envolvendo o Léo Ortiz pode terminar. Vem comigo, Nação Ombro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí, sejam todos muito bem-vindos. Mas se não for inscrito, irmão, vem aqui embaixo nesse botão, esse mesmo que tá escrito inscreva-se, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nele e faça a sua inscrição, é de graça, você não paga nada. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também fortalece demais o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece, hein, de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook, ajuda demais o nosso trabalho. Ó, se quiser botar uma grana no bolso, mas só se quiser, vai na BetNacional, porque hoje tem jogos importantes pela Libertadores da América e você, claro, vai faturar demais, porque na BetNacional, seu cadastro é de graça, você não paga nada e com apenas R$1,00, isso mesmo, R$1,00. Segurança, responsabilidade, pé no chão, você já consegue fazer as suas operações. Fluminense e LDU, sabe quanto é que tá pagando na vitória da LDU? 7.43, tá esperando o quê? Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. Clica nele e faça seu cadastro, mas faz logo, pra não dar bobeira não, porque o jogo hoje, irmão, promete a LDU ganhar do Fluminense, e até porque, vamos falar sobre isso logo, começar esse assunto, a LDU tá confiante, treinou no Ninho do Urubu e tal, e hoje os caras colocaram um avião, aquele avião, aquele avião aqui no Rio de Janeiro, tem nas praias, aquele avião que vem com aquela mensagem atrás lá, com uma faixa, né, grandona, e aí os caras simplesmente colocaram lá a frase, voltei meu filho, tirando onda com o Fluminense, por quê? O LDU foi campeão da Libertadores em cima do Fluminense em 2008, foi campeão da Sul-Americana em cima do Fluminense também em 2009, ou seja, tem 100% de aproveitamento em cima do Fluminense, é o pai do Fluminense, e os caras aí tiraram onda com o Fluminense. Então, irmão, hoje vai dar LDU, né, tenho certeza disso, vai lá, faça sua fé, pra você poder faturar bastante, os caras que tão tirando onda com o Fluminense já. Ó, a Comebol realizou uma vistoria no Maracanã, palco hoje do segundo jogo da Recopa entre Fluminense e LDU, e a entidade entende que o ponto da área, a informação do Vene Casagrande, do goleiro no setor norte, é o que a gente já vem falando nas transmissões, nos jogos que a gente vem cobrindo, tá muito ruim aquela parte ali, até melhorou um pouquinho, mas ainda continua muito ruim. É o estado aí que ficou em alerta para a Comebol, vamos ver o que a Comebol vai fazer, se vai multar alguém, enfim, mas fez uma vistoria lá e não achou muito legal o que viu, não tem como, não tem como. Bom, vou atualizar vocês a situação do Peterson, lembra? A gente trouxe aqui a informação da Monique Villela, que o Peterson cometeu um ato de indisciplina, e aí o Vene hoje trouxe uma informação, o nosso repórter Matheus Guas, ele apurou que o problema de indisciplina aí do Peterson no Atlético Paranaense seria falta de treino, situação de noitade e tal, não sei o que. Hoje o Vene trouxe uma outra informação, a informação aí que muita gente está contestando, tipo, que não parece ser só por conta disso, o que o Vene trouxe? O Atlético Paranaense ainda definiu a situação, ainda não definiu a situação do Peterson, e nem se manifestou oficialmente ao Flamengo a respeito do ocorrido com o atacante, que chegou atrasado ao treino por cerca de 10 minutos, e a diretoria do Furacão não gostou. E aí muita gente falou, pô, 10 minutos? Cara, se atrasar 10 minutos, isso é motivo para isso tudo? Outra coisa importante, em relação ao Peterson, que o contrato entre os dois clubes, Flamengo e Atlético Paranaense, não prevê devolução sem que o Flamengo aceite essa devolução, ou seja, se o Atlético Paranaense quiser devolver o atleta, precisa de autorização do Flamengo para isso. Então vamos aguardar, vamos ver como é que vai ficar, mas essa, enfim, aconteceu algo muito ruim, e o Atlético Paranaense aí está querendo rever essa situação. Bom, vamos falar agora sobre a situação do presidente do Corinthians, que está fazendo uma exigência para poder continuar aí na Libra, a liga, né, forte aí do futebol, que fechou, está fechando um acordo com a Rede Globo, com direitos de transmissões de 2025, Campeonato Brasileiro, de 2025 até 2029. Aí, a outra liga, com outros clubes, convidaram o Corinthians e Santos, né, para sair da Libra e lá para a outra liga União, que iria pagar a mesma coisa. E aí, simplesmente, o presidente do Corinthians agora faz uma exigência. Para continuar na Libra, os caras querem receber a mesma coisa que o Flamengo. Pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, porque o Corinthians saindo, aí a Globo vai diminuir esse valor que iria pagar, né, e, enfim, vai remanejar. Aí os caras estão achando que estão com o Pires na mão, estão fazendo a exigência. Não, para a gente continuar aqui, para a gente continuar aqui na Libra, eu quero receber a mesma coisa que o Flamengo. Irmãos, vou falar uma parada para vocês, esquece o Flamengo, o Flamengo está numa prateleira acima, a audiência do Flamengo, tudo do Flamengo é maior. Como é que você quer receber a mesma coisa que o Flamengo? Vocês não estão nem pagando o que vocês têm que pagar. Nem o que vocês têm que pagar, vocês estão pagando. O jogador Matias Rojas alegou falta de pagamento, faltou o treino e chutou o balde. Legal. Diz que o Corinthians não cumpriu o acordo feito no início desse ano e discute rescisão de contrato. Pô, irmão, vocês querem receber a mesma coisa? Quer, querendo vocês até podem, né? Agora é exigir, vocês estão de brincadeira, né? Fazer esse tipo de exigência. Ô, acorda para a vida. Acorda para a vida, pelo amor de Deus, cara. Pô, pelo amor de Deus. Em janeiro, a informação do GE é o seguinte, em relação a isso, que o clube acertou com o jogador o parcelamento de uma dívida que era de cerca de 7 milhões de reais. Segundo o Rojas, o Corinthians pagou a parcela de janeiro, mas não pagou de fevereiro. Ô, irmão, o Spindle falou isso. O Spindle falou isso. Tem clube aí que contrata, que faz, paga primeiro e não paga mais. Então, ele quer fazer exigência? Pelo amor de Deus, exige. Começa exigindo aí dentro do clube que as coisas aconteçam da forma certa. Esquece o Flamengo, hein? Esquece o Flamengo, pelo amor de Deus. Bom, vou falar sobre o mercado da bola, porque o Flamengo, de fato, acertou o novo reforço para a categoria de base do Mengão. Lembra que a gente falou com vocês? O Guilherme Fazueiro trouxe a informação de que o Flamengo estava estudando aí a contratação do jovem Joan Orellana. Doutor de 18 anos, um volante chileno da Universidade Católica. E ele já chegou no Rio de Janeiro. O Flamengo já fechou esse empréstimo até o final do ano, né? Ele já chegou no Rio de Janeiro nessa quarta, já formalizou esse contrato de empréstimo com o Flamengo. E o acordo é válido por uma temporada. O Joan terá a possibilidade de ser adquirido por 400 mil dólares pelo Flamengo. Aproximadamente 1.9 milhões de reais. Seja bem-vindo, Joan. Que você faça... É tido como uma joia lá no Chile. E foi muito lamentada essa saída aí do Joan da Universidade Católica. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Está buscando os melhores. Seja bem-vindo. Que você faça uma grande temporada e que o Flamengo te contrate no final do ano. Vamos falar agora sobre uma outra informação de mercado da bola que o Júlio Miguel Neto trouxe. Que o Flamengo é o seguinte. O 9 Iguaçu está surpreendendo, hein? O 9 Iguaçu está aí na terceira posição do campeonato carioca da Taça Guanabara. 21 pontos e está surpreendendo. E tem o artilheiro da competição. É o Carlinhos. E o Júlio Miguel Neto trouxe a seguinte informação. É que durante o programa Olho no Lance, o Júlio Miguel Neto revelou que o Flamengo está de olho no desempenho do atacante Carlinhos. de 9 Iguaçu. O Marcos Braz e o Andrezinho, ambos coordenadores do Flamengo, realizaram uma reunião para discutir o potencial do jogador de 27 anos. O Carlinhos, inclusive, já passou pelo Corinthians. E aí ele segue na informação, dizendo que o Carlinhos lidera a artilharia do campeonato carioca com oito gols. Além disso, ele foi responsável pelo único gol que o Flamengo sofreu aí quando jogou contra o 9 Iguaçu na temporada. O Carlinhos jogou com o Guilherme Arana, jogou no Corinthians, tem umas passagens. É um jogador aí que tem uma certa experiência. E o Flamengo olhando essa oportunidade aí de mercado, porque estaria um pouco mais barato contratar. E é um jogador que está sendo revelado. Flamengo já contratou, fechou alguma coisa? Não! O Flamengo está estudando a possibilidade de contratar. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Se você conhece o Carlinhos, qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo se você acha que vale a pena o Flamengo fazer um investimento neste jogador. Valores dele ainda não foram revelados para trazer para vocês. Quando sair a gente traz aqui. Bom, vamos falar agora sobre Léo Ortiz, porque parece que o capítulo final está chegando. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está rolando uma reunião em São Paulo, em Bragança Paulista. Mais uma reunião pelo Léo Ortiz. Marcos Braz foi lá ontem, retornou ao Rio de Janeiro, e voltou para lá hoje de novo para fazer essa reunião. E aí é o que eu falo para vocês. Estou muito sincero para falar para vocês. Eu não tenho essa informação. Mas se o Marcos Braz saiu do Rio de Janeiro e voltou para a Bragança Paulista, é porque, irmão, tem alguma coisa muito certa do Flamengo fechar com o Léo Ortiz, ou muito bem caminhado. Ele não ia voltar lá à toa. Foi lá, conversou, colocou o que ele queria colocar na mesa, e aí retornou hoje. Alguma coisa tem. E a informação do GE é a seguinte, né? Que o Marcos Braz retornou, e está acontecendo nesse momento a reunião. E a informação complementar é a seguinte, que agora, além da parte financeira, outro assunto que entrará na negociação entre Flamengo e Red Bull Bragantino por Léo Ortiz é a participação do zagueiro no jogo contra o Botafogo. Lembrando que o Bragantino passou na pré-Libertadores, o Botafogo também passou, os dois vão se encontrar na próxima fase, no confronto de ida da terceira fase da Libertadores. De acordo com o calendário, ele pode participar, pelo menos, do primeiro jogo antes de vir para o Flamengo. já que na partida, a partida vai ser no dia 6 de março, e a janela fecha no dia 7 de março. O segundo jogo é dia 12, dia 17 de março, aí não daria para ele participar. Mas no primeiro, o Bragantino está querendo que ele fique para poder jogar, pelo menos, esse jogo de ida. E o setorista, que cobre aí o Bragantino, o Eberson Martins, traz a seguinte informação, que a venda do Léo Ortiz, do Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, para o Flamengo, caminha para ser finalizada. O Massa Bruta quer 8,5 milhões de euros, 45,6 milhões de reais à vista, enquanto o Flamengo propõe a maior parte à vista, e uma parte menor, como bônus por metas. Os clubes estão tendo uma reunião. Então, nesse momento, está sendo discutido esses detalhes, e a gente, e a qualquer momento, o Flamengo pode fechar com o Léo Ortiz. Vamos seguir aguardando aqui, por isso que é importante você se inscrever aqui, no canal Tudo Pelo Flamengo. nesse botão que está aqui, é de graça. Irmão, a gente está aqui, está atento, está ligado, tudo que está acontecendo é isso. Capítulos finais, envolvendo a contratação do Léo Ortiz, está acontecendo, nesse momento, em Bragança Paulista. Então, se inscreve para você ficar ligado, para você ficar atento aí, tudo que está acontecendo. Beleza? Quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui, mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você, chegou até aqui, mas não se inscreveu, clica aí, se inscreve, aciona o sininho da notificação, compartilha esse vídeo, o máximo que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Esquece o seu like, não, o seu like também é muito importante. Se você estiver assistindo a gente aqui, pela nossa página, no Facebook, também não esquece, de curtir a nossa página, seguir a nossa página, e compartilhar esse vídeo, na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo, no Facebook, você vai ajudar muito, o nosso trabalho fazendo isso. E se quiser botar uma grana no bolso, mas só se quiser, porque a oportunidade de hoje, é a única, vai na Bet Nacional, o link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, clica nele, faça o seu cadastro, é de graça, hoje a vitória da LDU, está pagando 7 pontos, alguma coisa, a Bet Nacional, com 1 real você já consegue fazer essas operações, beleza? Amanhã a gente volta, ou a qualquer momento a gente volta também, com um plantão urgente aí, para falar sobre a Ortiz. É isso, tamo junto, salvação e boneca, tem essas janelas para quem estiver pelo nosso canal no YouTube, é só clicar numa delas, tem muito conteúdo, vambora!